Falando ainda nos acidentes de trânsito, ontem aqui em Três Lagos tivemos mais acidentes de trânsito. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antrinho Luiz, bom dia a todos. Ana, aproximadamente três acidentes num período só de uma hora, isso no início da noite, fora aqueles que tiveram durante o dia, manhã, tarde e madrugada. Infelizmente, Três Lagos vive uma cena a qual parece que o trânsito virou um ringue de luta, aonde as pessoas tentam se prevalecer sobre as outras. Vamos falar de um desses acidentes, Ana, que aconteceu ontem, por volta de 18 horas. Duas pessoas estavam em uma motocicleta na Avenida Padre João Tomes, ali no bairro Jardim Alvorada, quando, ao cruzar com uma das vias ali, lateral, acabaram ali tendo a frente surpreendida por um carro, acabaram colidindo na lateral desse carro e sendo arremessados ao solo. O motorista do carro, que estava na rua, que faz ali cruzamento com essa via Padre João Tomes, na rua Joaquim Murtinho, contou para os policiais militares que uma carreta que estaria estacionada na Avenida Padre João Tomes, teria tirado a visão dele da aproximação do veículo, da moto, que tinha a preferencial. Ele teria invadido a preferencial por não ter visto a motocicleta e calçado o acidente. Ficou no local até a chegada da polícia, do SAMU e do Corpo de Bombeiros, que prestaram os primeiros socorros. Uma das vítimas apresentava ter ali lesões graves, como suspeita de fraturas, e foi levada para o Hospital Auxiliadora, junto com a Garupa. Na Avenida Ponta Porana, no bairro Sete Sul, um outro acidente mobilizou o SAMU. Duas vítimas também. Lá, moto e moto acabaram colidindo e duas pessoas precisaram ser socorridas pelo SAMU e duas viaturas foram designadas para fazer esse atendimento. No local, uma colisão entre duas motos, entre a rua Eurídio Chagas Cruz e também a Avenida Ponta Porã, mobilizou essas duas viaturas. As vítimas tinham escoriações, foram levadas para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, mais um acidente registrado. O terceiro acidente registrado, Ana, foi no bairro Vila Nova, na rua Eurídio Chagas Cruz, onde uma motociclista acabou colidindo com o veículo e precisou ser socorrida com escoriações levadas para a UPA, onde ficou em observação. Infelizmente, Ana, são tantos acidentes que se torna até impossível acompanhá-los. Se formos acompanhar cada acidente registrado por hora entre as lagoas, dependendo do horário, principalmente em horário de pico, um fica ou até às vezes três sem atender, porque muitos desses nem chamados da polícia, do SAMU ou do Corpo de Bombeiros há, por ser ali apenas danos materiais. Mas nesses que a lesão corporal e a polícia militar, o SAMU e o Corpo de Bombeiros são chamados, temos uma média de sete acidentes durante o dia e principalmente no horário de pico. Três Lagoas está com o trânsito cada vez mais violento, aonde os condutores estão deixando de respeitar as leis de trânsito, ocasionando acidentes como esse, Ana.